O galã, o poder da atração e o estereótipo masculino. O termo galã geralmente é associado a homens atraentes com charme e carisma. Ao longo dos anos, o papel do galã na sociedade tem sido exaltado, tanto na mídia quanto na cultura popular. No entanto, é importante questionar a natureza desse estereótipo masculino e suas consequências. O galã muitas vezes é retratado como alguém com uma aparência física impressionante, habilidades sedutoras e uma personalidade magnética. Essa representação pode levar à objetificação dos homens, enfatizando a importância da aparência em detrimento de outras qualidades e características. Além disso, o estereótipo do galã pode criar expectativas irrealistas e pressões sociais para os homens. Eles podem sentir a necessidade de se encaixar nesse ideal de perfeição, o que pode levar a problemas de autoestima e insegurança. A valorização excessiva da aparência física pode desviar a atenção de outras qualidades igualmente importantes, como inteligência, empatia e integridade. Por outro lado, é importante ressaltar que a aparência física não deve definir o valor de um homem. Cada indivíduo possui suas próprias características e qualidades que o tornam único e especial. A verdadeira atração vai além da aparência, envolvendo conexão emocional, compatibilidade de valores e respeito mútuo. Além disso, a representação do galã na mídia e na cultura popular está evoluindo, abrindo espaço para uma maior diversidade de masculinidades. Homens de diferentes origens, aparências e personalidades estão sendo valorizados e celebrados por suas contribuições e talentos, não apenas por sua aparência. Em resumo, o estereótipo do galã pode perpetuar ideais de beleza inalcançáveis e criar pressões sociais para os homens. É importante reconhecer que a aparência física não deve ser a única medida de valor e atração. Valorizar a diversidade de masculinidades e promover uma apreciação mais abrangente das qualidades masculinas são passos importantes para uma sociedade mais inclusiva e equilibrada. Valorizar a diversidade de masculinidades e homens.